E aí, ó, segundo dia, pé e bico, ó, que pegada linda, rapaz, ó, pé e bico, ó, eita, pegada linda, ó, laturão, pé e bico, Severino de Aracaju, segundo dia, aqui na popa aqui, viu, deixa eu fazer a presinha aí, ó, Severino de Aracaju, ó, pé e bico, ó, hoje é 14 do 4 de 2020, Severino de Aracaju na presa, ó, pra oferecer esse vídeo a meu grande amigo Felipe, dono do Maquinário Guerreiro, meu amigo Tony Motto, Tony Miqueirono, Aldo Gaturama, Irã de Monteiro, vai pro Grupo Criar e Preservar, vai pro Grupo Criador do Nordeste, Rocine, Rocine, vai pra Carro Jaro, vai pro meu amigo Babá, Carro de Quitera, esse é o Severino de Aracaju, 14 do 4 de 2020. Tchau e obrigado, meu Deus! Viu que pegada?